Filme do Pokémon? Na minha época os filmes do Pokémon eram aqueles que o Ash tentava caçar o famoso lendário Mewtwo Como assim existe um Mewtwo? A cena mais triste da época era o Ash quase morrendo e o Pikachu revivendo ele com vários Meu Deus, esse filme é o melhor Tá vendo esses caras? Eles são meus amigos hoje Eles ainda choram com a cena do Pikachu Então cê imagina vendo isso Olha que f*** O Danny DeVito de Pikachu Digo, digo, era pra ser o Danny DeVito Pelo que as lendas da internet contavam E ele não é parente do Luis DeVito né Filme do Pikachu Quem na real faz a voz do Pikachu é essa mocinha de cinquenta e poucos anos de idade Isso soa até meio pornô se você ficar pensando aí Ela só fala No fim quem tá fazendo a voz desse monstrinho lindo é o Ryan Reynolds O Deadpool Sim, foi intencional A geração que fez esse filme gosta mesmo de Pokémon Ou pelo menos os consultores Se uma vez isso era meu sonho e de tanta gente Hoje me parece até estranho eles repararem até nos cabelinhos do Mr. Mime Ou na cara de psicótico do Psyduck Ou de tanta coisa ficar tão igual Adorei que escolheram aquele ator que parece o Rick Quando ele tinha o canal lá em 2009 Mas vamos esperar pra ver Assistir, comentar e claro porque não falar muito mal Ou muito bem Devido ao histórico de filmes de jogos eu espero que muito bem Afinal Pikachu Detetive Detetive Podia escolher outro jogo não? Uma dúvida Quem é que vai dublar esse personagem do Brasil? Felipe Neto, já dizia o Magin Mas eu quero mesmo é que o Zóio dublê ele Que é hardcore Que é hardcore Não faz sentido nenhum Imagina o Rafinha Bastos dublar Bah meu e aí vou comer você e o bebê Ah que facilidade Chega, chega de vídeo